Hoje não tem mais samba, nem alegria, nem poesia, Hoje é só o dia a dia, ontem era harmonia, alegoria e bateria, Hoje é só o dia a dia, pra que tanta euforia, Se após a folia, resta agonia, De tirar a fantasia e encarar a vida, Dia após dia. Hoje não tem mais samba, nem alegria, nem poesia, Hoje é só o dia a dia. Ontem era harmonia, Ontem era harmonia, Ontem era harmonia.